Mano, vamos dar uma olhada aqui, eu vou olhar o score, né, é o que eu falei, eu não vou fazer necessariamente uma análise, eu quero muito mais entender esse time, mas eu vou ficar muito mais de olho no score, que ele foi top frag aqui do EHC Esports, eles são um time da Mongólia, né, no caso, eles são uma base, né, basicamente histórica, porque eu acho que é a primeira vez que um time da Mongólia vai ao Major, né, no caso, lembrando que, pô, já existiram outros jogadores da Mongólia que foram ao Major, só que sobre tag da Thailu, sobre tag de outras organizações, né, no caso, e honestamente eu acho que nem era da Mongólia Vamos lá, o score fazendo a filtração, regaçou o primeiro, viu o cara, caramba, esse maluco não joga GC, né, o score Se ele jogasse GC, ele nunca queria tomar susto pra esse cara aqui, né, ele nem sabe de onde ele tá tomando tiro Vamos perder tudo, é God, ô, legal esse pistolzinho, né, pistolzinho simples, mano É, smoke na hora do mercado Mangó a primeira Mangó a segunda Os caras tão mexendo na rotação, e aí rola Aí filtrada top Boa O de One, é, os caras pela meiuca, né, no caso, ó, viu onde tá o elemento Olha o jeito, é capaz de matar ainda, não, não é possível Aí acabou Meu Deus do céu E tem quem diga que a minha USP é ruim, hein Sabe, aqui é um insane No caso que é um site de Crash, é uma forma de você dar um upgrade aí no seu inventário, melhorar suas skins Então pra você fazer isso, você vai usar o código GIL aqui no primeiro depósito pra fazer sua recarga E a partir do segundo depósito, você vai utilizar o cupom GIL30 Ele que vai te dar 30% de bônus, lembrando que é o uso ilimitado, o segundo cupom E no primeiro depósito, você ganha 100% de bônus Dá pra você fazer depósito via skins, cartão de crédito, boleto, enfim Mas, clã, aqui, ó, como faz pra você fazer sua multiplicação Você vai pegar aqui, você fez sua recarga, você vai, depois de utilizar o cupom GIL Você vai selecionar sua skin e vai colocar aqui um multiplicador Aqui, ó, bateu 65, daqui a pouquinho vamos ver qual que bate o outro Crashou no 65 e o 2 aqui, eu vou tentar simplesmente pegar 50% do valor a mais da minha skin Então se a minha skin custa 24, vou tentar ampliar ela aí pra pelo menos 36, 37 pilas Se bater 1.50 aqui, eu ganho Se crashar abaixo disso, no caso, eu perco Então é só ficar ligeiro, apostar sempre nos numerozinhos mais estáveis que você consegue ganhar um dinheiro legal, ó Consegui, peguei o AWP, conta de mid-bridge Como eu já cadastrei aqui o meu URL de troca, né, no caso Eu simplesmente clico em retirar e pronto, já tem uma skinzinha muito top no meu inventário Vamos dar, hein, vamos dar, ele pegou respawnzinho na meia Peruca, abriu, e aí, ó, tá vendo? O cara aí, ó, tá no major e a USP é igualzinha a minha, ó, tá vendo? Ó vocês aí sendo injustos com o Juzeirinho, hein Falando, caralho, essa USP aí não sei o que, diabética, pá, não sei, nossa Parece aí, mano, tá com... teve uma lesão no pulso aí, pô Esqueceu de atirar, pô, eu tô vendo vocês falando isso Ó, essa smoke é errada, porra, mano, é difícil, hein, velho Vamos ver Ah, legal A ideia é boa, mano, eu gosto desse split É a primeira vez que eu vejo um time fazendo split molando o Nilba Normalmente essa Molotov se dá no Django, mas o brother ele subiu pela janela, né Então, ele meio que, pô, otimizou a Molotov, só tinha uma A smokezinha na liga, pô, legal, split bem, bem conciso Gostei Tem que colocar um flashzinho na base pro parceiro trocar tiro Mas, pô, é legal, anti-echo super simples Ele pediu um pezinho ali, pô, é essa Legal, pô, anti-echo da hora Os caras desmocou ligação, tipo, vieram pelo meio e tal Tipo, é um bom contexto, legalzinho Vamos dar ele aí, ó Entradinha Molotov pra cacete Ele errou essa Molotov Spawn, ele quis fazer em cima mesmo Acho que só ia impedir avanço mesmo, né Legal ideia Monkey de Angle, sucessão Vai abrir só impedindo, né Ele é meio show, né Flashzinha pro parceiro brigar liga daqui a pouco No fade da smoke Eu gosto dessa flash, hein, mano Eu gosto dessa ideia Acho ela muito roubada Esse attacker aqui, mano Oh, attacker, Ben e Tete Esses malucos são muito bons, velho Summer também Score, Hugo Bater do Palácio Ele, mano, ele... Honestamente, eu acho que ele é uma WP da equipe, mano Só que tá muito cedo pra dizer Ele tá fazendo meio que as funções do WP Um segundo entre, tipo, de AK, tá ligado? Uma parada muito mais de cobrir posição Eu acho legal, velho Opa, assustou Repensou Ele pode flechar dentro da ligação ou molar Leixou base Olha, eu já ensinei essa flash aqui na análise de inscritos, hein Essa flashzinha aqui evita o cara comer base Agora ele vai rotacionar ali, beleza O jogo deles é bem simples, né, mano Ó, a WP da equipe é o Nine Legal O score é só o Star Player mesmo, pelo visto Esse é o tipo de jogador que tá indo pro meijo Esse é o tipo de jogador que tá indo pro meijo Eu não estou criticando Mas eu estou criticando Mas eu tô criticando, né, velho Esse aqui tá difícil, hein, velho Tá difícil O score tá difícil pra fazer as ganadas E tá, velho O score, ele é muito bom de tiro Porque é de bomba, velho Esse processo bem suavinho Eu gosto muito da forma como eles jogam limpando o bomba e tal Isso tá muito dentro do meta, né, velho É bem legal Formato de jogo e tal Mano, o score de coração Só precisa acertar mais as bombas, velho Porque, mano, ele erra umas bombas muito fácil, velho Vai que valorizar a economia, né Entrada, dá na mira Eu gosto Mano, acabou a mão no banga Play! Vai! Não Ele abriu, já ganhou espaço Vai no walk O dunk não sabe o que ele passou É isso, mano E ele vai com C4, né, velho Foda-se Tem um cara no meio Tem outro cara aqui no rolê, ó Limpou os espaços E agora trocou com o brother Nossa Ô, mano O score com bomba Ele é horroroso Tá muito difícil isso, velho Caralho, mano Ele não acerta uma nade, velho Ele não acerta uma nade, velho Vamos ver Colaram as flashzinhas Ele tá escutando tudo, né, mano Sergaço Ele é bom de mira Isso é O posicionamento de mira dele é bem forte Mas as bombas É preferível não comprar bomba do que fazer isso Não, compra e dropa, né, pô Ó, já passou Erro Mano, não foi ele que fez, né Beleza Pô, os caras Na moral Os caras são muito ruim de bomba, velho Onde eu tava fazendo análise pra time, né, o swing? Análise pra time eu só faço off live Eu tô cobrando quase um salário mínimo pra fazer, velho Tá bem caro Mano, não é possível Mano, é a segunda vez que ele é a smoke mais fácil do jogo Ele coloca um walk pra fazer o final da smoke? Ele vai voltar Ele dá um walkzinho pra fazer o fim da smoke Nossa, ô, mano Acredite ou não O score está no major, velho Eu sei que é difícil Isso, mas ele está no major, velho Os caras, mano Os caras tem uma paz de Cristo absurda, né, velho Não vem de novo a situação, ó Boa Eles não vão esperar esse cara no palácio Porque o time, mano O time, ele faz um split Mas eles não se tocam com as probabilidades É a terceira vez que eles pegam bomba livre, mano Os caras são do cenário asiático, né, mano? Pézinho pro 9, legal A ideal dos caras é boa, mano É tipo assim, mano Eles estão jogando aí no metro Ele só é... Vamos ver Porra, mano Que momento, hein, velho Que momento, velho Que isso, senhores Mano, mil graus, hein, velho É o Senna da Shopee É esse aí É o Senna, mano Esse aí é o Senna versão pisadinha, né, velho Aí, aí ele acerta o Smoke e morre, velho Era melhor ter errado o Smoke, mano Ele tem 6.700 Ele compra uma Mac 10 Se ele chegar no Cabal e fala Cabal, me dropa uma Mac 10 E eu te devolvo uma AK A economia ia estar a mesma coisa, velho Só que você ia ter mais um parceiro de AK Foi meio burra essa compra Pô, eu tô fazendo aqui Eu não tô fazendo análise Mas, naturalmente, eu tô vindo com a criticância braba Lá vem Beleza Tentou adiantar Paciência, né É como diz paciência em francês, não é, meu irmão? O baguete é tenso E agora ele vende a Carrero, velho Puta que me pariu, velho Pô, eu abri pra reagir E eu tô querendo dar aula sobre esses caras aqui, velho O cara vem num Echo Glock de AK Hero Os caras não vêm nem de Eagle pra somar, tá ligado? Caramba Ô, na moral Eu tô querendo conhecer os caras, né? Eu quero ver essas As surpresas do Major, né? Beleza Ó, os caras meteram uma smokezinha no L ali Da hora, hein? Deixa eu ver Teve pixel, hein? Que eu vi, hein? Foi one way É, mano Rolou, hein? Ele pediu o pezinho lateral Que eu vi Aí, ó Falei que é ratarias? Falei que é ratarias? Ó, clipe aí, hein, clã Clipe aí Mano, olha aí, velho Ô, mano Eu Não dá, né? Tem hora que não dá mesmo, não Deixa eu ver Ó, jogadinha aí, ó Roubado Smokezinho no L aí Travou, mirou Pediu um pezinho na esquerda Mas o mano falou Não, sobe pela direita Foi eu que criei esse smoke, irmão Faz o que eu tô te falando Aí, ó Slowly O Zacarias Chinês Bravo Lá vem Tá aí, ó Fala dele Esse aí já vai salvar o Piquin'Challenge É isso, né, velho Esses caras aqui, mano Você pode colocar no 0-3 tranquilo De novo? Mano, não é possível Mano, ele não é possível Ele não acerta uma, velho Beleza Jogou um DM Ele tá numa beitação do caralho Também com essa rapaziada, viu, velho Vai abrir Esperando o outro elemento Combina as costas do outro Ele tá com 8 de HP Mas ele joga na info Qualquer coisa é a Insta 3 Beleza, velho Mano, na moral, velho Mano, não é possível Ele ia voltar lá pra carroça Pra fazer um smoke Pô, eles não tem muito objetivo Não, velho Ele já deve ter uma ideia Já do que aconteceu Vai sumir do meio Beleza Caralho, mano Na moral Que jogo estranho, velho Tá ligado IHC vai ser 3x0 no meio Já pode anotar Se isso acontecer Eu sou fogão De indução da Electrolux Beleza, velho Já diria o XRM Essa não é a hora de ar Uma das vozes mais fáceis do CSGO, velho Saudade, né, velho Shuro Monster Shuro Máquina, velho Uma Máquina Tá aí, velho Olha isso Os caras tão num 4v2 E os caras me estouram a B, mano Ou é um bagulho Que eu não consigo entender, velho 4v2 faz um split, mano Porra, Mireille É o mapa dos splits Shuro Máquina, velho Shuro Máquina, narrava muito do CS Narrava, velho Fiquei triste e real Quando ele saiu do CS Não só pela narração Mas porque ele No bastidor ele é foda Beleza Concentrou Ele mandou Desenrola, bate Joga de ladinho, velho Demos de mix da comunidade O Gil, mano Fala grande real Que no meu mix Eu não vejo a galera Errando puta bomba não, né, mano Erra Óbvio que erra também, né O XRM tá no No ultra FPS Valorantes Estouro 3 palácios Gosto da play Funciona bem comigo Mas, pô, muito mal executado Os caras domina o meio Larga a smoke E os caras estouram antes da smoke Pá, mano Meu amigo Eu não queria trazer Uma 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 Incógnita Mas, mano Os caras aqui Eles são, mano Bem limitados, velho Ele falou, mano Banga aí que eu vou fazer o rain Ele sabe da flash que vai rolar, velho Eu tenho certeza que ele sabe Beleza Vai ir rapidão Pra janela Largaram o cara Infiltrado Legal É assim Legal Mas, vocês repararam Que o Tailu, mano Tá simplesmente Guivando o meio Tipo, o Tailu Tacou o foda-se Ele falou Nós não vamos jogar meio Tô respeitando Que mais vai queixar Esses caras Sempre precisam do meu lobby Isso pra pior Pô Os caras são bons de mira Não existe uma discussão Sobre isso Tá? Não existe uma discussão Se os caras são ruins de mira Não são São muito bons Mas, mano Eu não vejo os caras, mano Fazendo Ele fez o rain mesmo Meus olhos estão em estado de rain Agora vendo isso Caralho, velho Pô, que bagulho aleatório, velho E eu falei Eu vou ver essa demo dos caras Porque, né, mano Pô, eu quero conhecer a galera Eu não conhecia esse time do IHC aqui, velho Tudo bem, né? Lá vem o pezinho O cabal e o score no B, velho Vamos ver o Apov de Pro aí Vai, toma Caligiel, o Slower aí Como vai? Eita, porra Ele foi O Slower é o Zacarias Chinês Bora jogar no Major aí E a gente ganha na mira É isso, velho Porra Ô, tapa Ô Eu tô sentindo que os caras fizeram um catadão, mano Tipo Togs, Pepe, oito telas, né? Aquele Poseidon A galera toda lá E, mano, trouxeram Ele falou assim Ô, mano Vamos jogar o Qualify do Major aqui na Ásia? Aí os caras falaram Vamos, mano Ele falou Pô, mano Dá pra ir pro Major suavão Olha isso Olha isso O parceiro morre na Nilba E olha o Dunking Ô, ele leva dois segundos, velho Meu amigo É um bagulho muito difícil, velho Ô, é muito aleatório, velho É muito aleatório, velho Já posso jogar Major Ô, mas de coração mesmo O meu sentimento é Porque, assim, eu me coloco numa posição E eu sempre falo, né? Pô, eu falo assim Pô, eu não tô num nível E eu nem procuro jogar o Major como jogador Né? Eu quero jogar pra disputar uma Série A e tal Mas é óbvio que eu sei que, pô Eu tô uma boa distância dos jogadores de Major, né? Aí agora eu olho E eu falo, mano Se pá, eu não tô Se pá que eu tô, mano Dá pra ir Tá ligado? Fui, caralho, mano Vinte e oito anos nem é tão velho assim, né? O cara tá confiante, tá confiante Que o time todo meteu Se ele pegou a Eagle Parece o cara jogando RPL aqui Ninguém faz porra de um Echo Não, mas ele matou dois bonecos no Pistol, né, pô? Ele matou dois bonecos no Pistol Ele tinha dinheiro, né? É bizarro como os asiáticos mudam só o cabelo Ah, não Esse eu discordo Ó, os caras são diferentões, ó Cada um tem a sua ideia Ele parece com o cara Aí Tem ele Mano, essa aqui é uma das demos mais malucas Que eu já vi na minha vida, mano O que é isso? Ô, ele vem mirando pra direita E, mano, normalmente Normalmente a gente flash é pra esquerda, né? Mas beleza Tá esperando Ele falou, mano Não passou ninguém Tenho quase certeza, velho Os pixels que ele pega na... Ô, eles pegam uns pixels muito cuzão, né? Eu chamo isso aqui de pixel cuzeta, velho Que o cara, mano O cara, ele literalmente Ele não quer perder de jeito nenhum, velho Legal esse aqui do pezinho do Blitz Pezinho do Blitz aí, ó Novas ratarias aí Novas não, né? Isso aqui é velho pra cacete, mano É legal Volta semana que vem, então Caralho, Arthur Tá vindo só pra esse intuito, mano Aí é foda, né, velho Full bomba agora Ele é o solo Não, ele vai dar pezinho de novo pro Cabal Cabal a dar... Nossa, Cabal O Cabal tava sem respawn, velho Com certeza Cara, vocês sabem como eu sei Que o Cabal tava sem respawn, clã? Porra, qualquer jogador de CS Sabe que os respawns da esquerda Ou os de trás Né, no caso aqui, ó Esses dois respawns da esquerda Aqui no caso, os três, né? E esses de trás Não dá pra chegar nesse pé aqui Se o AWP adversário tiver respawn Então você diminui o erro Da sua play Não fazendo, ó Então é isso, ó É óbvio que o Cabal, ó Chegou E ó aqui, ó Ó a AW dos caras como tal Primeiro respawns Se o cara fala Vou picar B Ele regaça, ó Não, velho Mas o cara foi uma ingenuidade também Que, meu amigo É difícil, né, velho É difícil, velho Ele, mano Ele vai meter um highlightão aqui Certeza Foi o primeiro Falei, velho Mano, como é que os caras Conseguem fazer isso, velho De coração, mano Eu sempre vou ver o cara do B Recuando pra sombra Jogando do Forest Jogando do Edward Ele ficou embaixo da janela, velho Tá ligado? Tipo, ele não tá nem aí, velho Por que coisa pra se mudar pra Mo... Agora ele vira pra Forest É, será que vai mais no Brasil? Acho que não Mano, ele literalmente Ele vai numa paz de Cristo, ó Ô, os caras parecem uma... Ô, de coração mesmo Parece uma ranked pro Só que num nível maior, velho É tipo uma ranked legend Só que sem organização, tá ligado? E vai de novo o Cabal Não, o Nine agora O Nine tinha respawn? Não, vamos ver Ó, o Nine já tem um dos melhores respawns Aí funciona, pô Aí, meu anjo Aí, ó Tá vendo como é? Agora sim, ó Aí faz sentido, né, pô Lá vem, ó Ih, ó Ele beitou o parceiro, hein, velho E os caras vão ter que entrar, mano Ô, mas é um... Acabou Ele beitou agora O cara vai vir limpar ele Ele vai esquecer do cara da areia, ó Ó, lá Ó, mano É um bagulho que não faz sentido, né, velho Lá vem É o score que vai subir agora, hein Só serve pra ser suporte E pô, ele tava com o respawnzão mó bão Caralho, olha aí Era só subir direitinho Não, o parceiro parou errado Olha o parceiro, ué, não é aqui não Ele falou, não, cabal, seu animal Mas mano, ele não tá nem aí não Ele subiu na mira mesmo, ele falou, ah, vou subir Não tô fazendo nada Tô fazendo nada, né, vou subir Deixa eu ver se o Bilbão tá na câmera O bagulho tá meio grau Porra, mano Que demo arrastada, hein, velho Demo arrastada, velho Vou até dar uma acelerada nisso aqui, ainda bem que eu não tive um compromisso De analisá-lo, velho Mano, loucura, loucura Ele vai vir, esmocar a frente Beleza, domingo legal Os caras vêm aí, qualquer coisa ele apaga o cabal, né Ele vai meter uma one way aí Não, esmoque na boca Beleza Aí Rodou e já era Tá difícil Os caras só fazem pé-tapete todos os audios, é isso Não, até aí, até é um plano de jogo legal Não é ruim, não Mas os caras não tem muita variação mesmo, não, né, velho Vai vir HE Boa Ele sabe que o cara tá preso Porra, dá pra ver, né, irmão Dá pra ver ele, parceiro chegou L Pô, eu tenho uma série de críticas ferrenhas a fazer nesses caras Que isso? Que isso? Olha isso Olha isso Cheatou Ah não, a smoke tava acabando Porra Eu achei que ele tinha metido no meio da smoke mesmo Nossa, puxando bomba Meu rei Cadê? Feio é perder, igual IGC pra casa do caralho É isso, né IGC, não é IH Tá aí, ó Isso aqui é legal Eu gosto dessa ideia O brother ia ficar de cima segurando o flash pra ele? Será? Ou não? O brother fez HE Ia fazer a molo Não, largou ele lá Ele teve que se virar mesmo Olha aí, velho Ô, ele é bom mesmo, hein, mano Mano que ele consegue ficar vivo nos ambientes Mó problemático, velho É muito louco isso Porque, tipo, mano O Tailu não é um time ruim O Taquio deve chorar vendo esse cara segurar bem desse jeito Não, pô Eu choro, imagina O Taquio, mano Deve tá sucumbindo em lá Quero ver essa galera do Major Que isso também vai virar conteúdo Logo mais Que isso? One way nova? Hum, ratão Então ele é rato, então Então ele vem cheio das rataraias Rataraias, aqui, ó Aí, beleza Se acredita em MBR ou Imperial 3-0 Acho difícil, velho Mas é possível Major é Major, né Ele mandou a smoke nas rataraias ali Vai mesmo, velho Aqui acabou Ele vai pegar um Q do Lurker Não vai Vai não Aqui não acabou não, hein Tem mais jogo Tem mais jogo MD 3-0 é duro O time do BR joga de coteiro Pegar 3-0 Cara, não é tão Tão embaçado não Mas É que, mano Normalmente brasileiro Principalmente o melhor de 3 Sofre um pouquinho Pra adaptar com o estilo europeu Tá ligado? Precisa aquecer um pouco Caralho, o maluco tomou, mano Double molo HE Os caras mandaram bem Essa aqui, velho Essa aqui foi legal Uma play de limpeza palácio Top, velho Top, top MBR pega Virtus Pro de primeira G, milhão de BR Que isso Esse Outsiders aí vai rodar rapidinho, velho Esse MBR com o Uji Aí, mano Tá outro time, viu, mano Outro timão Não fica esperto, não Pra vocês verem se não é um Não monto uma nova seleção No MBR Ó o cara Com o mesmo cabecinho Foda-se E o score ficou fechadão Ele falou Eu que não jogo nessa porra Eles estão deitando o varado Vai guardar? Guardou Beleza O Bambu, ele é louco Jogo disputado 3x15 O cara com o primeiro respawn Quebrou no turno de pista É, velho É, mano É uns detalhes que você vê E você fala Não, é possível, né O jogo dos caras Não é muito pensado Mas tá bom Ó, ele atravessou a smoke Deu da mola Sua mão Zero tretas É nessa que os caras Faz o queijo, né, mano O jogo dos caras É, velho 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 É, velho